Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, eu apresentarei uma resolução para a quinta questão da prova objetiva de matemática do IME 2015. Vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte. Determine o produto dos valores máximo e mínimo de y que satisfazem as inequações dadas para algum valor de x. Aí você tem essas inequações aqui. Você está vendo que 5y é um valor aqui entre 2x² menos 12x mais 10 e 10 menos 2x. À medida que x vai variando, esses valores aqui dessa expressão e dessa outra vão variando e 5y deve estar sempre compreendido entre esses dois valores. Aí a gente quer saber o produto, o resultado da multiplicação dos valores máximo e mínimo que a gente pode ter de y à medida que o x vai variando. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente faz. Cara, se você tentou resolver essa questão, muito bem. Agora eu vou apresentar aqui a resolução. Normalmente eu gosto de apresentar passo a passo, mas dessa vez eu vou mostrar no slide só a resolução inteira e eu vou justificando cada um dos passos, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, pode utilizar a seção dos comentários, como você já sabe. Inclusive, eu gosto de pensar que a diferença de você assistir a um vídeo desse aqui e ver logo a resolução na internet. É que aqui você, se não entender qualquer parte da resolução, você pode utilizar a seção dos comentários para conversar comigo. Você pode marcar, professor, naquela hora o senhor disse tal coisa. Por quê? Então, professor, eu não entendi tal parte. Aí, como eu vou ver o comentário lá do vídeo, eu vou poder responder. É diferente de você abrir um site e ver a resolução. Se você não entender uma parte da resolução, você não tem com quem falar, né? Então, aqui você pode falar comigo na seção dos comentários. Vamos lá. Vamos para a resolução. Bom, meus amigos, não se desesperem. Eu vou explicar cada parte, como eu disse anteriormente. Eu entendi 10 menos 2x como sendo uma função de x, é claro, né? Mas eu dei nome para ela, g. Então, g de x é 10 menos 2x. E eu entendi essa outra função aqui de segundo grau como sendo uma função f. Então, f de x é essa expressão toda aqui. Aí, 5y deve estar sempre entre esses dois valores. Ou seja, 5y deve pertencer ao intervalo fechado que vai do f do x, que seria essa expressão todinha aqui, até o g do x. Então, dá para você entender assim. Porque 5y está entre outros dois números. Ou seja, é como se ele estivesse no intervalo. Aí, eu escrevi esse intervalo aqui dessa forma. Aí, eu fui estudar g de x, fui estudar f de x. Vamos começar pela g de x, que ela é mais simples, né? A gente gosta de começar pela parte mais simples da resolução de um problema. Então, pronto. A g de x, eu chamei aqui que g de x era o quê? 10 menos 2x, certo? Pronto. A raiz é claramente 5. O que é a raiz? O valor que zera a expressão. Então, se eu trocar o x aqui por 5, vai zerar. Então, vai ficar 10 menos 2 vezes 5. Ou seja, 10 menos 10, zero. Então, a raiz é 5. A raiz dá g. Como o coeficiente angular é menos 2, né? Esse cara aqui que acompanha o x é menos 2. E a gente sabe que o gráfico é uma reta, né? Correspondente a uma funçãozinha de primeiro grau. O coeficiente angular negativo indica que a reta é decrescente. Então, a reta que corresponde a g é essa reta aqui, que você está vendo aqui, certo? Passa nesse ponto aqui. Ou seja, quando o x é 5, temos que g de 5 vai ser o quê? 0. Então, corta o eixo x bem aqui. E, é claro, quando o x for 0, que seria bem aqui, x igual a 0, a imagem vai ser 10, né? Porque vai ficar 10 menos 2 vezes 0, 10. Então, vai ficar a reta passa aqui, a reta passa aqui. E você tem esse esquema aqui. Você já está enxergando essa parábola aqui, que corresponde ao gráfico da f, né? Mas eu ainda vou justificar os detalhes, tá bom? Vamos lá. f de x, eu disse que era 2x² menos 12x mais 10, que é esse extremo inferior aqui do nosso intervalo. 5y pertence ao intervalo que vai de f de x até g de x. Bom, a gente calcula o discriminante, numa boa, sem muita dificuldade, dá 64. Para calcular as raízes, você faz o quê? Menos o b, o b é menos 12, então fica mais 12. Aí, mais ou menos a raiz do delta. O delta deu 64, a raiz é 8. Então, tudo isso sobre 2 vezes o a. O a é 2, então fica 4 aqui, beleza? Então, 12 mais 8, 20, sobre 4, 5, dá uma raiz. 12 menos 8, 4, sobre 4, 1, dá outra raiz. Então, a parábola que corresponde ao gráfico da f, corta o eixo x nos pontos de abseção 1 e 5, que é nas raiz, certo? Ela tem um valor de mínimo, já que o a é positivo, a concavidade é voltada para cima, e ela tem um ponto aqui de mínimo, né? Eu estou dizendo aqui que o valor mínimo dela é menos 8, porque é o quê? Menos delta sobre 4a. Você calculou o delta, deu 64, então menos 64 sobre 4 vezes o a. O a é quanto? 2. 4 vezes 2, 8. Então, é menos 64 sobre 8, ou seja, menos 8. O valor mínimo é dado por essa expressão aqui, menos delta sobre 4a. Então, a parábola vai cortar o eixo y aqui, também no ponto 0, 10, né? De abcissa 0 e ordenada 10, porque se você troca o x por 0 aqui, 0 essa parte, 0 essa parte dá só 10. Então, passa bem aqui. E, incrivelmente, corta também o eixo x no mesmo ponto onde a reta corta o eixo x, ou seja, nesse ponto de abcissa 5. Então, você tem esses gráficos aqui, certo? O que é que a gente deseja? A gente deseja que 10 menos 2x seja maior ou igual que 2x ao quadrado menos 12x mais 10. Por quê, professor? Para poder o 5y estar compreendido entre esses dois valores, né? Se essa expressão aqui fosse, por acaso, menor do que essa, não tinha como o 5y estar entre as duas, né? Sendo que o 5y deve ser maior do que essa daqui e menor do que essa outra. Então, 10 menos 2x deve ser maior que ou igual a 2x ao quadrado menos 12x mais 10. Mas isso, graficamente, significa dizer que a reta deve estar acima da parábola. Aí, onde é que a reta está acima da parábola? Você olha o gráfico, a reta vai estar acima da parábola no intervalo de 0 até 5, né? Pode ser acima ou igual. Então, de 0 até 5, você tem a reta aqui, os pontos, né? Em cima dos pontos da parábola. Ou seja, dizendo que 10 menos 2x é maior que ou igual a 2x ao quadrado menos 12x mais 10. A gente precisa que isso aconteça, porque para cada valor de x, você vai ter um intervalo dentro do qual está o 5y, né? Então, para que o 5y esteja dentro do intervalo, é necessário que esse cara seja maior ou igual que esse. Eu acho que isso já está bem claro, né? Pronto, eu até dei um exemplo aqui. Se tu pegar um x qualquer, o g do x vai ser o quê? 10 menos 2x. No caso, seria a ordenada desse ponto A. Aqui, ó. E o f do x seria esse ponto B aqui, ó. Para um x qualquer aqui no nosso intervalo de 0 até 5. Para ser um pouco mais preciso, o f do x seria a ordenada do ponto B. Ou seja, a imagem do x segundo a função f, é o f do x. É a ordenada do ponto B. Aí você tem que a ordenada do A vai ser quem? 10 menos 2x. E a ordenada do B vai ser o quê? 2x ao quadrado menos 12x mais 10. Aí o y, na verdade o 5y, é um valor entre as duas ordenadas aqui do ponto A e do ponto B, variando aqui dentro. Aí você vai ver que o 5y e consequentemente o y vai ter valor mínimo quando você tiver um intervalo com o extremo aqui embaixo, ó. Porque aí vai ser o valor mínimo que a gente vai poder atingir. Vai ser um intervalo que vai ter o extremo inferior menor possível. O menor extremo inferior que a gente vai poder ter para o intervalo é quando essa expressão aqui, ó, for menos 8. Que a gente já tinha visto. Então você vai ter 5y no mínimo igual a menos 8, ou seja, o y no mínimo igual a menos 8 quintos. E esse intervalo, à medida que o x vai se mexendo aqui, ó, ele vai se fechando, se fechando, se fechando, até colapsar aqui no 10. Isso é muito importante porque significa que o 5y vai estar maior ou igual que 10 e menor ou igual que 10. Ou seja, o 5y vai ser igual a 10. Quando você tiver o x, por exemplo, aqui igual a zero, o intervalo vai ser um intervalo colapsado, né, fechado. Aí o 5y sendo 10, né, isso, claro, vai ser o valor máximo porque o intervalo vai se fechando e vai subindo para cá, né, você tem um valor máximo de 5y igual a 10. Ou seja, o valor máximo do y sendo 2. Então, como ele quer o produto do valor máximo e pelo valor mínimo, você vai ter 8 quintos, na verdade, menos 8 quintos vezes 2, que é o que você está encontrando aqui, fazendo as continhas, que você, com certeza, se está assistindo esse vídeo para o Y me faz sem dificuldade, mas se tiver dificuldade, deixa um comentário que eu explico mais. Essa continha dá o que? Menos 3,2. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item A, menos 3,2. O produto dos valores máximo e mínimo é menos 3,2. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei que você vai estar contribuindo com esse canal. Você vai estar ajudando esse canal a crescer, você vai estar incentivando a produção de novos vídeos. Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!